Sr. Arturo aqui... De volta da broa... De volta da broa... Muito bem... Sim senhora... Temos aqui uma mesa muito composta... É muito agressivo... O caminho... É muito agressivo... É doido... O que é que pisaste? Depois de um gajo chegar lá... Este gajo ainda não pôs... Até só que ele apanhou uma cagada... Ele é que não pôs essa imagem... Estou a falar... O Arturo...